Tô aqui me olhando no espelho, vendo marcas do tempo em mim No meu rosto rastros da saudade, que caminha sem nunca ter fim Entre as rugas estão as lembranças, que não vou e não quero esquecer Passeando no meu pensamento, cada história na linha do tempo É um livro que pude escrever Pensando assim sou capaz, de ainda ouvir o meu pai A tocar seu violão Depois que o sol a sorrir, deixava a noite surgir Invadindo a imensidão E também vejo a clareza Da lamparina acesa Espantando a escuridão Criando assim no momento A sombra em movimento Meu pai e seu violão Bom dia Dona Maria Bom dia Tudo bom? Tudo Tá uma fartura de novo aí Ixi, aqui tá A fartura que não vence nem comer nem a metade Gente, olha o tamanho do caixão de banana Olha que tal asqueira E aqui tudo madurinho É, tudo madurinho, dá até dó Olha, é uma felipe Aquela felipe igual a rata de banana Olha gente Duas bandanas maduras Caiu o vento De mesmo o vento e a chuva Caiu as banana Tá muito corrida a terra Mas caiu que só venda Aí aqui já madura bastante Dá pros outros E dá Essa aqui tá bem madurinha Tá nojento fazer doce Essa aqui ó Tá gostando dessa banana É isso Quer não, nem que essa daqui é a outra Essa aqui é a maçã Essa é a maçã Essa não tá muito madura não, tá? Não, ela não tá muito madura Não tá muito madura não Porque ela, pra ficar gostosa Bem madurinha, né? Sim Ela tá dura Olha Docinha, dona Maria É, docinha, é verdade Assim, a madura Assim, a comprar Ela fica madura A casca E ali Aqui dentro fica dura, né? As compradas Que eles põem uma coisa Pra madurar, né? Pra madurar mais rápido É, é verdade Agora essas umas Já madura Que é natural, dona Maria É, natural Natural Gente, eu acho muito lindo Olha A fartura, dona Maria Outra casca é essa croissant Não tem banana aqui Nem que eu não come inteiro Não, pode Só pra o pessoal ver Olha, gente Olha que cheiro dessa banana A gente, você vê Olha Deixa eu clicar aqui Pra vocês verem Duas bananas numa Olha Gente, olha Olha a banana Olha Fazer doce que é bom É Fazer doce que é bom Mas não tem muita paciência Fazer mais não Tem não, né? Não vai ficar comendo muito também, né? Muito doce, né? Deixa a boca morrendo Vou dar pra galinha aqui É muito banana É A galinha botou As galinhas de pitinho saiu da dona Maria Saiu Aí tem outra chocando lá Tem uma chocando? Tem Tem uma chocando E tem uma linha de outro lá Olha aqui, dona Maria Tempo agora tá firme, né, dona Maria? É, agora tá firme Bacana chuva só pra Final de semana que vai chover, né? Ah, é? É, final de semana pra sábado Que vai chover Pra cair água Hoje é quinta, né? Hum Quinta e feira Ah, a senhora plantou os alfaces? Não, plantei Já tava plantado Eu tava terminando O canteiro lá embaixo Pra plantar armeirão Hum Aí que eu já enchi A cebola caiu tudo Ah, é? Caiu tudo Aí eu peguei Arranquei Falei, agora vamos dar outra coisa Porque fiquei repetindo Uma coisa só, né? Tava bonito o canteiro, né, dona Maria? Tava, tava E ranquei, joguei tudo fora Joguei tudo fora Aí Caiu que Deitou um pro redor É, muda o cenário, né, da roça, né? Cada dia muda Agora é a couve A aveia da couve, né? É, agora é a aveia da couve A aveia da couve, tá bonito Essa aí tá limpinha É, tá limpinha Tá limpinha Mas aqui tá limpinha Tá limpinha Fazemos A gente é muita banana, né? É muita banana Você vai filmar O lugar que o Daniel quer? Como é que é? Você vai filmar O lugar que o Daniel quer? Hoje, mano Não, se ele quiser ir lá, não é mais Se ele quiser ir lá, vai lá Aproveitar Agora, semana eu tô tranquilo Semana eu vou ter visita, sabe? Aí é? Aí eu não vou viajar pra longe Vou viajar pra longe Só semana que vem Sim Semana que vem eu vou viajar A Maria tava vendo aqui Um pimentinho aqui Hum Isso aqui é daí Pimenta que é isso aqui É a malagueta? É, diz que é a pequena A novinha, né? A novinha A melanha arranjou a A sementinha Eu plantei A semeei E a plantei E já tá Já tá dando Hoje nós fomos lá na casa Da sua filha Da Fátima Sim É O neto tava lá, não? Não, tava não Só tava ela e o marido dela O marido dela tava fazendo silagem Lá hoje Ah, sim É, fazendo silagem Ele é tímido Não, ele é bem tímido Ele não apareceu, não Ah É, tem a personalidade De cada um, né, Dora Maria? É Tem gente que já gosta De ficar mais reservado, né? É, isso, isso Eu mesmo, não Eu já Ixi É A Fátima A Fátima Pegou ela e pula Pegou ela e pula Não, mas a Fátima conversou muito bem Meu Deus do céu É É, a Fátima é bem Ela É Ela bem comunicativa também É, isso Bem comunicativa Dona Maria Saúde, como é que tá? De mim, eu sei Eu passei momentos difíceis O dia Oi? Ah, eu passei momentos difíceis É, Dona Maria Aí Graças a Deus Agora tô Me, ó O joelho Aí Não dói mais não Mas a pressão Não quer regular direito não Não quer regular não a pressão? Aí eu fiz terapia Uhum Eu fiz um exame Ele põe uns aparelhos Aí tive a Dormir com o aparelho Mas aí eu voltei na doutora Aí ela Mandou eu Mudou o jeito de tomar o remédio Agora tá Mais ou menos Mas já tá harta ainda Já tá harta ainda Mas harta quanto por quanto tá? Ah, ontem e hoje Tava Dezesseis por nove Dezesseis por nove É Já tá mais ou menos Que já Teve vinte e três, né? É, tem que cuidar Tem um monte de pessoas Que mandou a receita Como é que faz Pra baixar a pressão Tudo É Falei, mas é É muita gente Um fala do jeito Outro fala do outro Né, dona Maria? É, isso Aí mandaram eu tomar A folha da cana Aí eu fiz, né? A folha da cana Mas e Ah, não tem muita fé Nesses remédios Aí Aí falaram Pra eu tomar A folha do chuchu Agora o chuchu O chuchu O chuchu É bom Eu falo porque meu tio Toma lá também direto Isso que é bom Sim Aí o chuchu Tem, aí eu faço Eu faço E aí gosto Comer bastante Gosto dele Mas a folha Minha mãe A folhinha, né? Sim Mas eu não sou muito A vã de estar Bebendo remédios É porque um fala uma coisa A outra fala a outra, né? É, a gente também É Mas só que tem que pegar E fazer o uso contínuo Pra ter resultado, né? Isso, é verdade Sim Aí o remédio Eu dou Com a mão certinha Sim Pra ver se controla É, ver se controla É Pera aqui fora um pouquinho Gente A dona Maria E a pitaia aqui Já colheram? Ah, já 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 E comeu Ah, bem que comeu, né? É Ah, dá dó Joga fora, né? Dona Maria É Aí não deixou Sobrar, não Eu viajei também, né? Sim Cheguei na hora errada É, chegou na hora errada Não, mas tá bom E dá dó quando joga, né? Se ela não come, né? Ela não come pitagem Daí madura, ela Ah, dá onde, dona Maria? Aí, dá onde? Eu segurei o valdinho aqui Aí tô com o pessoal de Rondônia Ah, de Rondônia? É, de Rondônia Você sabe o lugar de Rondônia, não? Vilena Ah, de Vilena Logo na entrada Primeira cidade do estado Esse Vilena Mas, dona Maria Que que tá duro assim? Tá no friso É o sal? É, o sal com alho Ah, sal com alho É Aí mandaram apanhar no friso Aí congelou É, tá muito duro É Sim Deixa pra fora Ah, então Sofia Vem aqui nesse dia Vem Tava aqui domingo Tava aqui domingo Aí tinham 40 Mulher dele de Rondônia Aí tiveram aqui Tiveram aqui É Não, mãe Ah, teve minhas irmãs também aqui Eu contei pra você? Não, acho que não Que eu Eu fiquei 15 dias sem vir aqui, dona Maria Agora que tô vindo Ah, sim, então Vem minhas irmãs Vem quatro irmãs Vem uma de Curitiba Vem uma de Eu ganhei Eu ganhei o treino de Manigá Que bom, né? Então a casa tá cheia esse dia Sim Ah, o feriado De É, o feriado Dia oito Que dia caiu o dia oito? É junho, né? Eu acho que foi É junho É, eu acho que você não veio Sim Não, eu tava lá pra A casa do meu filho Sim É Hoje eu acendo fogão a lenha Hoje não Não, você é dele não Hoje não Gente, o pessoal tava perguntando Como é que Pessoal que não viram o primeiro vídeo Gente, ó Vou mostrar pra vocês com detalhe O fogão a lenha dela, ó Ó, pra vocês verem aqui, ó Ela vai colocar a lenha por cima Aqui, gente, ó Ó Coloca a lenha aqui por cima É, por cima Tira aqui, ó Tira aí E coloca a lenha lá dentro Ó E o chaminé É lá pro lado de fora Viu? O pessoal que sempre tá perguntando Gente, ó O chaminé é lá pro lado de fora Então vocês entenderam, né? Esquenta bem, gente O fogão a lenha dela Coloca dois, três pedaços de madeira Ainda, dona Maria? Nossa Esquenta que é uma beleza Esquenta que é uma beleza Que eu vou, não É Então hoje a senhora não acendeu o fogão a lenha Então hoje não? Não, hoje não Hoje não Já tá mais tarde É, entendi Entendi Eu tava lá Tava mexendo na horda E a senhora sozinha também Tem hora que é ruim ligar, acender, né? É, isso É Ó o limão aqui lá do Limão rosa Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui Onde que sai o chaminé ali Tem muita gente que pergunta Ah, não vejo o chaminé nesse fogão Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem Ó Ó Chaminé aqui fora, ó É uma manilha, gente, ó Amanilha Ó O que é que é o chaminé do fogão É ali Olha o pé de colorado aqui Olha o alavan de barro lá dentro Hum Olha o pé de colorado aqui Tá carregadinho Bem carregado, né? Ah, tem uma galinha chocando aqui, ó Aí tem duas Tem uma aqui E tem outra aqui, ó Agora vai ter bastante frango Tem uma que já tirou bastante pintinho Olha a crescita de galo aqui Bonita Bonita essa prata, né, gente? Coisa linda Olha o colorado aqui Querendo madurar Vamos ver se aqui tem ovo Um inglês, ó Olha o azul Ó Mas você foi, levou a caixa Não é um inglês, ó E aí Mas você foi, levou a caixa Cachorrinho ou deixou a cachorrinha? Você não viu a cachorrinha? Levei, levei a cachorrinha. Essa vez já deu trabalho, hein? Ah, é? Deu trabalho porque ela tá com uma gravidez psicológica, sabe? Sim. Deu leite sem ter cachorrinho e ficava no ninho assim com coisa que tivesse cachorrinho, sabe? Ah, sim. É. Aí ela ficava braba, nervosa, não via nem colocar a mão nela, sabe? Sim. E aí no apartamento às vezes ia começar aquele latir. É, agora não vai dar pra ficar carregando ela mais, feitadinha. Tem que deixar ela com alguém pra cuidar dela. Uhum. Só que eu levei ela na chácara, ela fica tranquila quando é chácara, sabe? Sim. Ainda tem espaço pra ela poder tá andando. Tá andando, né? É, sim. Já tive que comprar remédio pra secar a teta dela, né? Secar o leite. Gente, a Dona Maria resolveu ceder o fogo. Ê, Dona Maria. Ó. Dona Maria vai acender o fogo, gente. Vou mostrar desde o começo, né, Dona Maria? Como é que acende, né? É, acende. Vamos lá. Quando a gente pergunta como é que acende, gente, hoje nós peguei uma no começo, ela. Não. Desde o começo. Ah, acender é fácil. Acender é fácil, né, Dona Maria? É, fácil, é verdade. Vou pegar um fogozinho mais. Com a madeirinha dela tudo cortadinha no tamanho já, gente, ó. Certinho. Pessoal, sempre pergunto pra onde colocar a lenha, gente. Hoje vocês vão ver desde o começo, ela acendendo o fogão a lenha aqui. Na verdade, a lenha é fazer com medo do fogão a gás, mas chegou a visita e ela resolveu fazer no fogão a lenha. Não tem mais companhia, né, Dona Maria? Ah, molhou lá no diesel. Isso, pra ser mais fácil, né? Pra ficar mais fácil. Quem não gosta das coisas fácil, é isso. É, com certeza, Dona Maria. É. Até pra facilitar, né? Isso. Aí eu compro o diesel, pode acender. Sim. Ela coloca uns plásticos de plástico também, né, Dona Maria? Pra ajudar também. É, os plásticos eu jogo tudo aqui. Coloca que a fumaceira sai tudo lá pra fora mesmo, né, Dona Maria? É, seus também. É, sai tudo lá pra fora. As coisas eu jogo lá dentro pra mais não deixar pro terreiro, né? Sim. Ah. Aí, gente, já, aqui já pegou o fogo. Aí já pega e não apaga mais. É, um par, né? É. Aí tem de abrir aqui, pra moda o fogo. Ah, abrir pra poder entrar ar, né, Dona Maria? É, pra entrar ar. Agora a fumaça vai toda pra fora. Pra vai pra fora, aí entra o ar aqui e sopra pra lá, né? Isso, isso. Olha o fogo lá, Renata. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui dá pra ver o fogo lá, Renata. Sim. Dois palitos dentro, Dona Maria. Rapidão, rapidão. Rapidão. É. É melhor que o econômico, né? Quando tinha bastante fina, Dona Maria, deixava as panelas tudo aqui em cima, bastante comida, né? Sim, sim. Colocava aqui em cima um... Só chegou a defumar uma corinha de porco em cima do fogão aí ou não? Sim. É, colocava. É, colocava. É. Carne, né? Carne. Fazia aquela... Você abria a carne de porco e ponhava assim pra na fumaça. Ei, ficava deliciosa, né? Obrigada. Bão demais, hein? É. O fogão já tava vendo, gente, ó. Sei lá, mas quando a gente vem no sítio, que você não vê o fogão a lenha, parece que você não tá no sítio, né, Dona Maria? É, verdade. É, parece que não tá no sítio, né? Não tá no sítio. É o costume, né? É, é o costume. É o costume. Ah, e eu nunca fiquei sem um fogão a lenha, não. Sabe? Eu gosto de... De sempre... Peraí, gente, mano. Não, acho que ela demora batendo alguma coisa, eu acho. Sei lá. É. Você quer quem bater no pau, mãe, não. Sim, então tá. É. O que que é o pai querido, Dona Maria? É um pé de ar fácil. É um pé de ar fácil. Mas que vai lá no... Embaixo, lá no pedu. Ah. Depois ele passa aqui. Ah, sim, entendi. Gente, vai dar um abraço pro pessoal aí que curte o canal simplão de tudo, hein, gente? Mais um dia aqui na casa da Dona Maria, aqui na casa de chão, hein? Ó. Agora não tá chovendo. E meio frio. As flores ficam mais acanhadas um pouquinho. Mas mesmo assim tá bonita. Mesmo assim tá bonita as flores, né, Dona Maria? É, tá bonita ainda. Tá bonita ainda. Vai que ela sem replantar muito mais. Tá tendo a replantar agora. Agora é a época de replantar, né? É, isso. Sim. É de replantar. Toda vez que a minha irmã vem, ela tá aí e trouxinha pra mim. É, ela trouxe de novo, que você fez agora? Trouxe, trouxe, trouxe. Aí ela não deixa de não trazer, não. Agora, aí ela trouxe essas umas aqui, ó. Essas aqui, ó. Ah, essa daqui. Não tem de flor, mas ela caiu. Ah, sim, tem. Aí tem uma ali. Não, todas. Essa aqui é a tal de violeta, não, né? A de meu saco, eu não sei como é que ela chama. Não, também não sei. Também não. Ela é linda. É. Ela chamou show já. Eu tô vendo aqui porque tem uma aqui, meio a cor roxa, né? É. Ah, ali tem uma. Sabe que é violeta? Eu não conheço. Eu também não tô falando violeta, mas não sei qual que é a violeta também, não. É, eu também não sei, não. Aquela, você vê. Aquela lá é de outra cor. Ah, dessa daqui. É. É. Essa aqui já tinha de outra vez, né? Será? Podia você ver aqui? É, tinha. Tinha, essa aqui tinha. Até filmei ela. Ou não, foi dessa vez agora? Foi dessa vez. Ah, então eu não vi não, então eu não vi não. É outra que tá aqui? É outra, era outra. Capaz que seja, não é essa aqui ali não. Ah, pode ser aquela ali. É, parece que ela tava aqui. Sim, é. Ela aí agora. Parece que também é bonitinha também, ó. É, essa aí toda ela aqui também. Ó, linda também, é. Linda, linda. Ela gosta e atrai pra mim. É. Sabe porque a senhora gosta de flor, né, Dramarie? Isso, isso, isso. Dramarie da Casa das Flores. E a tia também, né? Também. É. A tia também gosta muito de flor, hein? É. Isso. Ó, a tia já pegou. Já pegou o forral, gente, ó. Ó. Ó o braseiro, ó. Ó. Tá bonito, né, Dona Maria? Hum. Com certeza. Com certeza. Ó o braseiro, lá em Santa Catarina, eu comi carne de pata, na casa da irmã Elza, lá de, da região de Canelinha, Santa Catarina. Até quero mandar um abraço para a irmã Elza, que sempre está assistindo nossos vídeos, né? Sim. Comemos lá uma carninha de pata, a senhora gosta de carne de pata também, não? Eu já comi, ó. Ah, eu como, eu acho, só que ela é mais vermelha, né? É, mais vermelha. É, a carne de pata é vermelha. É, mais forte. É, mais forte. Mandar um abraço também para o meu amigo Ivan Sousa, Júlio César, hein, gente, que canta essas músicas top do nosso canal. Mandar um abraço também para o meu amigo do canal, Quem Pranta Acolhe também, está sempre comentando no nosso vídeo. Mandar um abraço também para o Clodes, né? Você conhece o Elza César? Oi? Você conhece o Elza César? O Júlio César? É. O Júlio César é o rapaz que canta as músicas do nosso canal. Ah, sim, eu pensei que é o Elza César. Ah. Não, é o Ivan Sousa e Júlio César. Ah. Esse que canta essas músicas, vocês são um compositor? Ah, sim, é outro, né? E canta as músicas do nosso canal. Até, inclusive, ele fez aquela música para a senhora, né? Uhum. Casa de chão batido, é. Homenagem à Dona Maria, a gente fez uma música para a Dona Maria. Agora, por derradeira que você fez aqui, eu vou terminar a mãe, eu vou mostrar para a mãe. Ah. Mas aí ele não mostrou ainda. Ah, ele não mostrou não? Não. Hum. Então, aqui não pega internet, mas eu vou mostrar para a senhora depois. Tá. Ver se dá para mostrar. Lá na cadeia dá para mostrar. Sim. Olha o que. Olha a mandioca congelada. É, ela é congelada. Congelada, agora só. É, só põe água quente. Sim. Eu gosto de põe água quente, porque ela teve a água ali e põe para servir. Não é quando você arrancou na hora. Ah, é? É. Tem que ser congelada, né, Dona Maria? Sim. Não ela fica meio borrachuda, né? Isso, é congelada para arranhar, cozinhar. Se ela der, quando ela é descongelada, ela fica com uma borracha. É, fica com uma borracha, sim. Ah, fica meio um vidro. É, fica meio um vidro, fica duro, né? A rapidão ela descongela, né? É. Aí eu põe para cozinhar, aí ela já vai descongelando e... Sim. Já vai cozinhando. Já vai pilotando os dois fogão de uma vez. Já vai pilotando esse aqui e o outro já, né, Dona Maria? É, já vai aproveitar no todo. É. Essa chaleira aqui está pesadona, né? Olha. Ah, acho que ela está cheirinha. É, essa aqui é. Falomínio batido, né? É, ela. Boa, chaleira. Boa, boa. Essa aqui eu acho que eu já comprei umas três. Ah, é? É. Porque ela fura daí? Sim, é, gasta que ela fura. Tanto esfregar o fundo, né, Dona Maria? Tanto esfregar o fundo, não dá nada preto, mas só a areia aqui, ó. Ah, entendi. Aí ela fica direto no fundo, todas as duas, só está o fundo preto. Agora isso aqui não acaba nunca, né? Ah, essa não. Isso aqui não acaba nunca. Isso aqui deve ter o quê? Uns 30 anos, a chaleira aí? Acho que é mais ou menos. Mais ou menos, né? É, então. Só pelo feitio dela ali, né? É, mais ou menos. É. É. Aquela, eu comprei como é que não? Um feitio, um botinho. Pessoal, aquele que eu mostrei. Essa aqui é o... Que ela carregava marmita pro... Pro marido, pros filhos. Ó, pra vocês verem ali, ó. Ó, se carregava marmita. Essa mais grande aqui era do Ademir, que é o MyGlow. Sim, sim. É do Ademir, que era o MyGlow. É do Ademir. É do Ademir, a outra ali. É, você adivinhou. Adivinhei? Adivinhou. Ai, ai. E ainda conforme a o... Conforme o comia, né? Ah, sim. É, é inteiro, né? Mas aí estão da serra pra cá. Que a serra pra lá é Minas, né? Sim. É cá, está em São Paulo. Aí ele disse que vai e quer ir lá na casa dele. Falei, eu não vou, porque a gente vai no lugar, fica atrapalhando a gente. Aí ele disse, não, mas eu vou lá. Aí ele disse, eu ia aqui agora, hein? Mas é bom ir, Ademir. Ah? É bom ir, né? Minas Gerais. Não, mas eu não quero ir. Você não quer ir, não? Não. Você acha muito longe a viagem? Gente, também quero mandar um abraço pro meu amigo Pelegrin, né? Quer ter um canal no YouTube de construção, fazendo fogão a lenha, fazendo churrasqueira. E sempre ele está curtindo nossos vídeos também, né? Nosso amigo Pelegrin. Também mandar um abraço pro Pedrinho também. Pedrinho da garagem lá de carro também. Diz que sempre estão acompanhando. Pedrinho Veículos. Sempre acompanhando nossos vídeos também aqui no canal Simplão de Tudo, né? Enfim, um abraço pra todo mundo aí que curte o nosso canal, né? Estão assistindo, estão comentando. Pessoal que compartilha nossos vídeos. Mandar um abraço pra todo mundo aí, né? No coletivo. E hoje a gente está aqui mais um dia aqui na casa da Dona Maria, aqui da Casa de Chão. Gente, ó. Esse aqui é aquele limão que eu filmei lá na casa da Fátima também, ó. Dá um pezão também aqui, ó. Limão. Eu falo limão siciliano. Limão siciliano. Ó. Esse limão. Olha, tem um engenho, gente. Ele fez uma garapa aqui nesse engenho aqui, ó. Uma garapa aqui, ó. Gostoso aqui uma garapa, né? Com o pé de romã. Olha o tamanho dessa romã. Tá bonito, hein? Vai ficar maduro aqui. Com o pé de figo. Da Maria, a gente já tirou o figo aqui pra fazer doce. Ó. O Demir foi aonde, né, Maria? Ele pegou que a... O cardinho aqui foi operado, sabe? Da hernia. E aí ele... O cardinho dele pra fazer ele trabalhar três meses pra ele. Ah, entendi. Aí daí ele foi levar, acho que é sal pro... O gado dele que tem lá no outro sítio. Ah, entendi. É, ele... Foi lá levar o sal. É, ele foi lá. Mandar um abraço também pra minha tia Eliane, lá de... De Curitiba também. De Curitiba também. Sempre tá curtindo. Arma Elza. Se tem máquina mexendo na estrada, tem. As máquinas tá mexendo. Tá mexendo. Não, lá na frente não, não. Não, tem, tem, tem. Tem lá sim. Pra frente da casa da fábrica eles tão mexendo lá. É, isso. Isso, vai pra lá. Tão mexendo. Fica mais lenha, né, dona Maria? É, coloquei a mais. A parede de lenha é colocada por cima, hein? O pessoal que pergunta aí, ó. Agora vocês vão ver como é que é colocado. O de mesmo o homem que fez aqui, se quisesse ponhar forninho, ponhava ali, né, no forno. Então eu vi um com forninho, desse aqui. É, com forninho. Mas aí, sabe, a gente como é falazinha as coisas... Só não quis. Não quer gastar, né? Sim. Gastar mais. É isso aí. Aqui é de mesmo, isso aqui é sabão. Ah, isso aqui é o sabão. É, sabão que eu fiz. Bater na máquina. Ah, aqui. É. Sabão líquido? É, sabão inédito. Aí... Sabão líquido. Olha só. Esse que você falou que gosta dele. Hum, isso aqui é pra bater na máquina, ó. Esse aqui, ó. Aí fiz esse, parece que eu achei que não ia dar certo. Aí fiz outro ali, ó. Aí o outro ficou... Mas ficou bom que é sabendo. É? Aí eu fiz... Aqui, ó. Esse aqui é que ficou mais durinho. Mais durinho. É. Isso aí é pra colocar dentro da máquina, então. Da máquina também, os dois tambores. Eita. O pessoal vai perguntar como é que é feito isso aí. Uma hora a gente fala pra eles, né, Dora? É. Não, é fácil. Eu gosto de fazer. Ixi, ó. Adoro a minha santinha. Acabou, eu fiz até dois lados. Sim. A gente tem que fazer, né? Fazer, né, Dora Maria? Vou comprar tudo, né? Isso. No sítio, né, o pessoal tem costume de fazer muitas coisas, né? Sim, sim. Ah, de primeira a gente fazia de porco, né? Sim. Mas agora não. Agora eu faço só com o álcool e o óleo. Só álcool e óleo? Isso. Mas daí, coloca soda, nada? Não, 250 gramas de soda e um litro de álcool e um litro de óleo. Dá aquele bairro de sabão. Mas daí tem que bater daí, bate, bate mesmo? Bate 40 minutos. 40 minutos batendo. Com o que é que a senhora bate? Eu bato com a pozinha ali. Com a pozinha mesmo? É. Com a pozinha mesmo. E depois deixa lá, ele tranquilo. Isso, isso. Aí eu ponho ele, descansa meia hora. Aham. Aí eu pego e... Aí eu ponho água nele. Ele vira daqui daquele jeito. Entendi. A gente tem que se virar, né, Dora Maria? Ah, tem que se virar, né, Dora Maria? Tem que se virar. A gente não pode só comprar, não. Só comprar. Ah, é. A gente, aqui o sabão é em pó mesmo, eu compro, mas é só isso e eu não vou comprar. E aí eu vou fazer só a carne, deixar a pozinha. O ouroinho já tirou. Tirei. Aham. Vou levar a pincelinha, não é mais fácil. Ela esquenta, né? Sim. A senhora tá levantando bem cedo agora, Mariano? Parou de levantar isso? Não tá, não. É, agora parou. Agora parei. É. Tem dia eu levanto até oito horas. Oito horas. Agora o dia tá curtinho, né? Aham. Aí oito horas já tá tarde. Sim. Tá cedo, quer dizer. Aí esse friozinho também, né? Isso. Na verdade eu até acordo mais cedo, mas a gente fica enrolando na cama, né? Isso. Curtindo mal o friozinho. É. Também eu vou deitar, tá? Ele não deita em menos de dez horas, dez e meia, não. Ah, é? É. Só fica agestindo. É. Aí de dia não tem televisão, não. É, de dia é só cuidar das coisas. É, das coisas. Agora de noite, aí a gente... A carne vai fazer no fogão a lenha. No fogão a lenha aí, ó. É, no fogão a lenha. Aí sim, né, gente? Aí toda vez que eu chego aqui tá aceso o fogão a lenha, hoje não tá, eu admirei. Oi? Pra toda vez que eu chego aqui o fogão a lenha tá aceso, né, dona Maria? Ah, é. Então, é que eu falei, vamos fazer um canteiro na hora. Aham. Eu fui, tava mexendo na hora, né? Aí eu falei, hoje não vou acender, não. Vai pensar que não chega a visita, né, dona Maria? É, sim, mas não sair, não. Isso aí é um instantinho, não esforou nada. Rapidinho você acendeu, né, dona Maria? É, rapidinho. Não tem... Não tem... Demora, não. Eu também vou sair um saque também, será? Vem. Ah, vem, né? Vem. Já que ele tá aí, não sei se ele já não chegou. Olha, o fogão tinha que estar... Ó, o barulho. Esse chalega é muito pesado pra mim. Pesadona, dona Maria? É, tá meio cheio com ela. Ó, meu, o colorau não esquece não, né, tá? Ah, o colorau não esquece não, né? Não. Já acabou o seu? Não, ainda não. Esse colorau a gente usa pouco porque ele... Não precisa usar muito, né? Pouquinha coisa ele já fica bem colorido, né? É, isso. Agora tem um que você coloca um monte da cor, né? É, isso. Esse da senhora aí é especial. Ó. Ó, o cachorro, ele me enxergou. Ele chegou. Passou aqui, passou um tiro o cachorro aqui. É, ele sai. Quando ele dá e limpa do... É, você pegar um legão daquele, ele mata na hora. É. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Eu acho que o dedo vai secar o Benito para mim, é o cachorro. É o cachorro daí. É. Dona Maria, o cheiro está bom, hein? Ah, que bom. O cheiro está bom e o Benito vai sair boa também. Nós escutamos o cheiro lá de fora e nós já estávamos escutando o cheiro. Ah, é? É. Ah, que bom. Eita, carninha de porco. Vamos almoçar mais um dia aqui com a Dona Maria. É, que bom, né? Que bom, né Dona Maria? É, você é uma pessoa que é do meu jeito. É do seu jeito, né Dona Maria? É do meu jeito. Mas é sembrão de tudo, né Dona Maria? É, sim. Nós estamos sempre. Então, combina bem. Combina bem. Nós é da roça, né? É, com certeza. Com certeza. É isso. Olha aí a água que está fervendo, gente. Isso. O galinha está aqui, está na chapa e vai fervendo. É. Ó. Mas beleza, pessoal. Mais um vídeo aqui com a Dona Maria, aqui da Casa de Chão, né? Vai acompanhando aqui no canal sembrão de tudo. Você mesmo está mostrando as coisas da roça. E hoje foi aqui com a Dona Maria. Falou, pessoal. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser. Dá um tchau, pessoal, Dona Maria. Tchau. Tudo pra vocês, pra mim também. E fica com Deus. Fica com Deus, né Dona Maria? Fica com Deus. Eu também estou com Ele. Estamos com Ele, né Dona Maria? É. Graças a Deus. Falou, pessoal. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser. Sempre mostrando as coisas simples da roça, né? De madrugada levanto e vou pro galpão E meto fogo num burraio bem campeiro. Debule um milho pra tratar da criação. Enquanto isso vai esquentando a chaleira. Prepara o amargo daqueles bem topetudo. Eu vou tomando até clarear o dia E um galo velho cantando lá no fuleiro E o meu cavalo rinchando na estrevaria Um galo velho cantando lá no fuleiro E o meu cavalo rinchando na estrevaria É com grande prazer que eu convido Este taura chucro do nosso Rio Grande Pra cantar um verso comigo Te aproxega, meu amigo Baitaca Meu amigo Dorival Romera A minha mala velha de garupa Foi feita pra buscar uma canha da venda, parceiro E não pra levar desaforo pra casa, tia Sou o índio taura e da linda conhecedor Sobre os arreio dou leboca pra tostado Chego num baile e já entro pedindo cancha Com uma bingo ancha danço até de madrugada Num entreveiro desses num trancão de ganso Não somos manso e ninguém me risca meu coro Sou caborteiro desses pior de que um poto Morro pelhando e não aguento desaforo Sou caborteiro desses pior de que um poto Morro pelhando e não aguento desaforo Obrigado, meu amigo Baitaca E nesse trancão de vaneira Nós vamos pelhando e destrinchando As coisas da chucra do nosso Rio Grande Dia de chuva dou assombada nos tentos Preparo um laço pra fazer minhas camperiadas Vou lá no campo consertar algum acerto Meto um moerão e vou esticando o alambrado De tardezinha eu me vou lá pro boteco Tomar um trago pra rebater a canseira No outro dia levanto de madrugada Pronto de novo para um ali da campeira No outro dia levanto de madrugada Pronto de novo para um ali da campeira Fim de semana eu me vou pra carreirada Levo comigo uns trocados na gibeira Se for preciso apostar numa parada Metule o pingo já vou enchendo a carteira Ganho os trocados nas patas do meu cavalo Eu vou-me embora a trotezito no mais Num verso chucro vou cantando meu Rio Grande Isso são coisas que eu não esqueço jamais No verso chucro vou cantando meu Rio Grande Isso são coisas que eu não esqueço jamais Música Eu nasci no fundo da grama No reixinho de bar e capim Foi ali que meu pai me criou E eu jamais esqueci de onde vim Foi ali que meu pai me criou E eu jamais esqueci de onde vim Música Eu aprendi já deu de criança Ser honesto e bem educado Ter respeito por onde passar Não andar de nariz empinado Ter respeito por onde passar Não andar de nariz empinado Música E eu tenho nojo desse tipo do nariz empinado Música Ser humilde é o meu jeito de ser E também eu não sou arrogante Pra quem se criou na pobreza Qualquer pouquinho eu já acho bastante Pra quem se criou na pobreza Qualquer pouquinho eu já acho bastante Música Pra mim não importa a riqueza Não dou bola se alguém me critique Não adianta ter muito dinheiro Porque riqueza tu vai e ela fica Não adianta ter muito dinheiro Porque riqueza tu vai e ela fica Música 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 Eu resolvi a cantar Por este rio grande afora Alegrar meu coração Mandar a tristeza embora Eu ensilhei o meu bingo Um dia eu rompeu da aurora Levantei pra Sapiranga Aonde a alegria mora Eu ensilhei o meu bingo Um dia eu rompeu da aurora Levantei pra Sapiranga Aonde a alegria mora Música Eu não sou cara orgulhoso Mas gosto da inducação Eu nunca peguei no braço Mas não me alcanço a mão Nunca fiz mal a ninguém Não é a minha intenção Eu canto os versos que faço E ouro a tradição Nunca fiz mal a ninguém Não é a minha intenção Eu canto os versos que faço E ouro a tradição Música Sou um gaúcho campeiro No aberto eu não me atrapalho Eu quebro chapéu na testa Se vejo um rabo de saia Se eu levar a derrota Não me importo com a vaia Sou igual um puro sangue Quando eu entro na raia Se eu levar a derrota Se eu levar a derrota Não me importo com a vaia Sou igual um puro sangue Quando eu entro na raia Música Sou filho do interior Sapiranga me convence Eu levo a vida cantando E a saudade não me vence Eu peço ao patrão do céu Que me dê a inteligência Aqui fica o meu abraço Ao povo desta querente Eu peço ao patrão do céu Que me dê a inteligência Aqui fica o meu abraço Ao povo desta querente Música Música Mas beleza pessoal Deus abençoe aí Para todo mundo aí Que curte o nosso canal Que compartilha Deixe seu like né Para poder estar ajudando O canal aí né gente Para o canal crescer Para poder estar chegando Em mais e mais pessoas aí Para poder estar Curtindo o canal Simplão de tudo hein O pessoal que já viveu Esse tempo né Pessoal aí que Que assiste nossos vídeos A gente entende aí Que comenta que chega até chorar né Já lembrar o O tempo do passado né Então essa é a nossa intenção né Poder levar um pouco de alegria Poder levar aí um Um vídeo aí para a pessoa Estar recordando Os bons tempos vividos Na infância né E tem gente Que ainda vive essa vida Até hoje A gente vai procurando E vai mostrando para vocês Aqui no canal Simplão de tudo Beleza pessoal Quero mandar um abraço também Com meu amigo Ivan Souza E Julo César hein Que canta essas músicas top No nosso canal E essas músicas por último aí Quem cantou foi o Dorival Romeira Nosso amigo gaúcho Lá do Rio Grande do Sul Falou pessoal Deus abençoe a todos aí E até os próximos vídeos hein Se Deus que...